Ô Nino, o dom começa, ou eu? Hã? Demorou Aí vou gravar aí Fiz uma festa maneira, só encostou quem nós conhece Tava eu, o Andreuzinho e os menor dos 5, 7 Vai, 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 vai Confesse, confesse que tu senta, senta, senta pros moleque Confesse, confesse que pra nós pagou um boquinha Confesse, confesse que o Andreuzinho é o chefe Confesse, confesse que com teu bumbu tu mexe Confesse, confesse que tu senta pros moleque Confesse, confesse que pra nós pagou um boquinha Confesse, confesse que o Dom Juan é o chefe Confesse, confesse que com teu bumbu tu desce Miga, sua louca, vamos encostar na festa do Andreuzinho e do Dom Juan? Fiz uma festa maneira, só encostou quem nós conhece Tava eu, o Andreuzinho e os menor dos 5, 7 Vai, 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 vai Confesse, confesse que tu senta, senta, senta pros moleque Confesse, confesse que pra nós pagou um boquinha Confesse, confesse que o Andreuzinho é o chefe Confesse, confesse que com teu bumbu tu mexe Confesse, confesse que tu senta pros moleque Confesse, confesse que pra nós pagou um boquinha Confesse, confesse que o Dom Juan é o chefe Confesse, confesse que com teu bumbu tu desce Miga, sua louca, vamos gostar na festa do Andreuzinho e do Dom Juan?